Música Tudo bem? Estamos aqui naquele projeto Semente do Cosmo E nós vamos falar que realmente o divino sempre cuida da gente A transição planetária é uma realidade Mesmo que tenha algumas pessoas descrentes disso Mas chegará a hora que essas pessoas que são descrentes vão reconhecer fazendo parte desse processo Porque uma mudança de frequência quando ocorre no planeta Tudo é muito intenso e mexe com o campo eletromagnético de todos os seres e de todos os reinos Por isso é tão importante buscar o conhecimento e o autoconhecimento Muitos irmãos ainda desconhecem os corpos sutis que envolvem o espírito Vivendo unicamente para a satisfação de seus desejos carnais e materiais Buscando adquirir cada vez mais bens materiais Esses sentirão com maior intensidade os efeitos das mudanças Mas por ignorar a essência espiritual que está além da matéria Mas cada um tem seu tempo de amadurecer E nem por isso serão desamparados Deus sempre cuidou e sempre cuidará de todos nós Namastê A gente agradece aos amigos do Cosmo e a você por essa oportunidade Tchau, minha gente Música